Você que está fazendo um procedimento estético, está em busca de um profissional para fazer um procedimento estético. Muito cuidado com quem você vai escolher. A polícia indiciou por lesão corporal gravíssima o dentista Igor Leonardo. Em 2020, uma esteticista perdeu parte do nariz depois de fazer um procedimento com ele para afinar o nariz. Ela já passou por 13 cirurgias para tentar reconstruir, mas a deformidade já é considerada irreversível. Veja na reportagem. Quase três anos depois do procedimento, Elielma ainda não se acostumou com a nova aparência. Eu não consigo me olhar no espelho, não consigo me aceitar. Infelizmente, olhando no espelho e vendo como está o meu rosto, não consigo. Eu choro toda vez que eu olho no espelho. Assim, eu sempre fui vaidosa, como todas as mulheres são vaidosas, mas hoje eu não consigo ainda me aceitar. Além do dano estético, tem a dificuldade de respirar. Ela não fica mais sem esse alargador. Se tornou ansiosa e dependente de remédios para dormir. Em junho de 2020, a esteticista de 38 anos passou por uma alectomia com o cirurgião dentista Igor Leonardo Soares Nascimento. Era para diminuir as abas do nariz. Ele também teria injetado ácido hialurônico para afinar a ponta. O nariz necrosou e ela quase perdeu a visão também. Cheguei lá, quase cego, quase perdi a visão do lado direito. Em nota, o cirurgião diz que tem plena convicção do apoio e assistência dados à paciente na época do fato. Afirma que fez tudo o que pôde por ela, até em termos financeiros, dos tratamentos subsequentes que ele precisou realizar. A paciente nega. Porque no dia que eu fui lá, o mínimo que ele poderia ter feito me levado para uma clínica especializada, cirurgião plástico, que ele sabia. Porque ele sabia que na UPA ninguém me atendeu. Aí foi para a UPA que ele me levou. Elielma já passou por 13 cirurgias para reconstrução do nariz. Mas a deformidade é considerada irreversível. Um cirurgião voluntário é quem ajuda, sem cobrar. A primeira coisa que ele fez foi tratar a bactéria. Você vê que a cicatriz está até aqui em cima, aqui na minha sobrancelha. Isso aqui foram feitos várias cirurgias que ficou com o meu aqui. Ficou só o buraco aqui. E ele tratou. E por isso que eu não perdi a visão. Porque eu poderia ter perdido se ele não tivesse tratado naquele dia. Ela não conseguiu voltar a trabalhar. O que traz danos financeiros também. A advogada diz que vai pedir a reparação de tudo na justiça. Dano material, lucros cessantes. Tendo em vista que a minha cliente, ela é esteticista. Na verdade, ela era, né? Porque ela, desde o evento, ela não consegue mais trabalhar. Porque ela trabalhava com a imagem. Dentistas são proibidos pelo conselho de fazer procedimentos cirúrgicos na face. Como alectomia, rinoplastia no nariz, blefaroplastia nas pálpebras, otoplastia nas orelhas. Mesmo assim, doutor Igor Leonardo continua atuando normalmente. E publicando as cirurgias nas redes sociais. O Conselho Regional de Odontologia diz que o processo corre em sigilo. E que não se pronuncia antes da conclusão. A polícia indiciou o dentista por lesão corporal gravíssima. Com dolo eventual. Ou seja, ele assumiu o risco de produzir esse resultado. E também exercício ilegal da profissão. Todos esses dados foram analisados pela polícia técnico-científica, que entendeu que o conhecimento teórico dele, acumulado ao longo de 19 anos de carreira, é um conhecimento teórico pífio. Porque somado todas as horas de estudo, se dá algo em torno de 104 horas. A advogada espera que o dentista agora seja impedido de continuar operando. Na esfera administrativa, eu espero e vou pleitear de imediato, para que haja uma suspensão, mesmo que seja provisória, até que termine o processo administrativo que ele vai responder. Elielma diz que confia na justiça, mas admite que não tem indenização que repare o sofrimento que ela passou. Dinheiro no mundo não paga, porque tudo que eu passei, tudo que eu estou passando, nossa, o meu rosto apodreceu. Sabe o que a pessoa, na hora de almoçar, sentia o odor, sabe? Aquela coisa horrível.